Ao menos três escolas estaduais aqui de Três Lagos devem passar por reformas até o ano de 2026. Este tem sido um programa do governo definido pela gestão atual do governador Eduardo Hiddle, que já conta com um investimento de 500 milhões de reais. A reportagem é de Emerson William. O governo de Mato Grosso do Sul deve reformar todas as escolas estaduais até o final da gestão atual, que termina em 2026. O programa de governo se iniciou em 2023 e continua ainda neste ano com investimentos milionários, como afirma o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer. Então, a reforma a gente já está com o processo em andamento, são 200 milhões de reais investidos este ano, somado aos 300 milhões do ano passado, são 500 milhões de reais que o Estado vem investindo em reformas. Aqui em Três Lagoas, na região, no Estado todo a gente tem várias escolas sendo reformadas e outras que devem ser lançadas ainda este semestre, para que a gente cumpra o nosso objetivo, que é de entregar todas as escolas estaduais reformadas até o final da gestão do Eduardo Hiddle. Em Três Lagoas, já entraram na lista das reformas as escolas Afonso Pena, João Tomes e João Dantas Filgueiras, que também será ampliada. A escola Luiz Lopes de Carvalho já concluiu as obras de reforma geral e o prédio será entregue nesta semana aos alunos, como afirma a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. Uma escola que ficou muito linda, né, que a gente pede aqui para os alunos conservarem aquela beleza. A escola está toda reformada, está linda, mas o que mais me chamou a atenção foi a quadra. A quadra está muito bonita, toda a escola em si, né, está linda. Em 2024, cerca de 30 milhões de reais devem ser destinados para reformas das escolas João Magiano Pinto, Edvardes Correia e José Ferreira, como explica a coordenadora. Nós vamos também, nós estamos pedindo para a escola José Ferreira, que é uma escola lá no bairro de Jupiá, né, onde praticamente iniciei minha carreira. E a gente tem que ter um olhar, né, para os filhos dos ribeirinhos, que são, assim, crianças, né, que estão longe da cidade, né, um bairro distante, que precisa ter esse olhar e esse carinho também. E a escola Edvardes Correia e Souza, né, é uma escola que está ainda bem conservada, bem bonita, mas que precisa também ganhar essa reforma, né, porque nossos alunos têm a autoestima de estar na escola, numa escola nova, reformada, numa cozinha bonita, bem equipada. A escola estadual Professor João Magiano Pinto será a próxima unidade a ser reformada. A licitação gira em torno de 9 milhões e 900 mil reais. A previsão é de que as obras se iniciem já nesta primeira quinzena do mês de abril. Devido ao tamanho da reforma, os alunos deverão ser transferidos do prédio e serão divididos em dois grupos. Estudantes do ensino médio irão para um galpão localizado na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, atrás do quartel. Estudantes do ensino fundamental serão realocados para salas de aula no Senai. As obras têm previsão de um ano para serem concluídas, segundo a publicação oficial. A escola tem 54 anos de fundação e atualmente conta com mais de 1.300 alunos matriculados. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que ela será totalmente reformada. Para a diretora da unidade, Lourdes Neres, a reforma atende um anseio da comunidade escolar. Nós recebemos com muita felicidade, que é uma notícia maravilhosa. Nós sabemos que nós vamos voltar com um ambiente mais adequado, melhor, tudo pintadinho, tudo com ar-condicionado, bonitinho, né? Hoje a gente tem, mas não atende todo mundo. Então nós estamos muito felizes e muito gratos com essa reforma. A diretora também revela detalhes do projeto arquitetônico do novo prédio. Não vai ampliar o número de salas, então nós vamos adequar, nós vamos ter as passarelas ligando um bloco ao outro, nós vamos ter separação dos ambientes. A quadra vai receber uma reforma, uma adequação, assim. É algo que a gente esperava muito, uma reforma geral e nós vamos ter agora. Apesar do anúncio, as outras escolas estaduais ainda aguardam a conclusão da licitação para iniciarem as obras.